Olá, o meu nome é Lisa Joanes e esta é a nossa voz, um podcast onde iremos abordar a espiritualidade, o desenvolvimento pessoal e tudo aquilo que te ajude a alinhar com a própria existência. Afinal, não faças planos para a vida para não estragares os planos que a vida tem para ti, não é assim? E esse é precisamente o meu convite desde já, que possas abrir o teu coração a muito do que aqui irás ouvir, porque eventualmente podes mesmo mudar a tua vida. Este episódio tem o apoio exclusivo de algumas pessoas que, respondendo ao meu apelo para manter a nossa voz, sentiram de me ajudar. Um enorme obrigada a cada um de vocês. Olá, seja muito bem-vindo. Cá estamos nós com mais um conteúdo da nossa voz. Tenho a certeza que esta conversa será muito interessante e um conteúdo realmente que vai-te prender, por assim dizer, ou soltar, porque também a ideia é soltar, mas pelo menos prender-te aqui a nós na conversa em si. Então, sem desvendar tudo, apresento desde já aqui a Bárbara. Bárbara, muito bem-vinda. Obrigada pelo convite. Obrigada a eu. Neste caso é bem-vindos, porque tu também tens aqui um menino, portanto muitos parabéns. Obrigada, obrigada. Por esta viagem que é a maternidade e a gestação em si. Sim, é uma viagem diferente de tudo o que eu já fiz, sem dúvida. E obrigada por disponibilizares a vir ter connosco, aqui comigo e com a equipa, e dar um bocadinho do teu conhecimento para todo o público que nos vai ouvir. Claro que sim, claro que sim. Muita gratidão. Então, a Bárbara tem aqui este livro, o Plano para uma Barriga Feliz, e eu fiquei super interessada, entrei em contato com ela, e cá estamos nós para vos deixar um conteúdo sobre o intestino, mas não só, porque o intestino realmente também envolve as emoções, e envolve uma série de componentes, porque nós somos realmente o todo. Então, antes de começarmos aqui pelo intestino, Bárbara, fala-nos um bocadinho de ti. Quem é que és tu? Como é que chegaste até aqui? Sim, sim. Da formação de ciências em farmacêutica? Como é que, de repente, a vida te trouxe até à intestinologia? Intestinologia. Intestinologia. Exato, como diz ela em português. Sim, sim, sim. Pronto, a Bárbara, então, a Bárbara é uma pessoa que é interessada em tudo e mais alguma coisa. Eu estou sempre a pensar em o que é que vou fazer agora, estou sempre a magicar coisas novas, mas, no entanto, sempre tive este lado da saúde muito presente. Ou seja, sou uma pessoa muito criativa, mas também muito dedicada à saúde. E sempre soube que queria fazer algo relacionado com a saúde. Só ainda estava a descobrir aqui o meu propósito. Eu sou mestre em ciências farmacêuticas e tirei esse curso, do qual me orgulho imenso de ser farmacêutica, e acho que é uma área fundamental para ajudar as outras pessoas, mas faltava aqui qualquer coisa. Faltava colocar o meu lado criativo e ter mesmo um propósito que sentisse que conseguia ajudar as pessoas. E então começou a nascer esta área do intestino, até porque, pronto, também eu sofri com esta área. Então, foi algo que eu acabei por estudar muito e interessar-me bastante. E agora, sim, sinto que sou feliz, sou criativa, estou na área da saúde. Pronto, e acho que é isto que me faz feliz, é ajudar os outros. Muito bom. E, então, realmente tocaste aqui num ponto, que é a tua própria experiência, que também tu sofreste um bocadinho com estas questões intestinais. E nós falávamos, mesmo agora, em off, antes de começarmos a gravar, que realmente é tão comum, é tão frequente, mais do que até se pode imaginar, pessoas com questões intestinais. Muitas vezes que nem sequer se apercebem que é uma questão, porque para elas é a sua normalidade. Sim, exatamente, exatamente. Porque nós não falamos destes assuntos, na verdade, nós não dizemos, mesmo aos nossos amigos, ah, não consigo ir à casa de banho, assim. São sempre temas tabus. Claro que uns têm mais confiança do que outros a falar nestes assuntos, mas nós não falamos, assim, com uma normalidade, que é a normalidade que devia acontecer, porque todos nós temos fome, todos nós temos sede, todos nós vamos à casa de banho. Ir à casa de banho é uma normalidade, e não temos que ter tabu destas coisas. Então, as pessoas, há muita gente que não sabe mesmo que aquilo não é normal. Ou seja, eu, nas minhas consultas, muitas vezes, noto clientes que me dizem, eu só percebi que ir uma vez por semana à casa de banho não era normal, porque as minhas amigas iam todos os dias, nas férias. Eu tenho imensa gente a dizer-me isto, porque nós não falamos no assunto. Sabes que é muito interessante, realmente, pelo menos para mim, e agora, enquanto mãe, que sou, realmente percebi-me, e também estudei um pouco desta área, como sabes, mas, e portanto, isto para dizer que, como estudei, também houve uma tomada de consciência que, se calhar, até então não tinha. Felizmente, sou regular, mas, se calhar, nunca tinha pensado sobre a questão em si. E agora, enquanto sou mãe, e agora, enquanto mãe, realmente observo que, se isto não for mencionado às crianças, elas também não sabem o que é que é normal ou não. Exato. Então, eu costumo perguntar aos meus filhos, e mesmo dizer-lhes, se têm ido à casa de banho, se estão a ir todos os dias, para eles terem consciência, se vão todos os dias, já fostores, porque, se não, para a criança, começando mesmo desde criança, nós não pensamos sobre isso. Sei lá se é à casa de banho ou não, eu estou a brincar no dia-a-dia, não é? Sim, exato. E se nós, enquanto pais, ou se não houver, realmente, esse cuidado, enquanto sociedade, de trazer essa consciencialização a um ato, que é muito normal, mas, realmente, se eu não lhe trouxer consciência sobre ele, ele é tão automatizado, independentemente do timing que acontece, se é diário, se não é, que, realmente, a pessoa nem sequer tem consciência, que é o que tu estavas a dizer. Exatamente, sim, sim. Por exemplo, essa paciente que te chegou e disse, eu só me apercebi que não era normal nas férias, quando vi que a normalidade de outras era diferente da minha. Exato, exato. E isto é muito, lá está, é bonito, ou é interessante, ou falta aqui o adjetivo, mas é importante, efetivamente, trazer essa tomada de atenção e de consciência às pessoas sobre esta limpeza que o corpo delas está ou não a fazer. Sim, é essencial. Porque o normal, dirias tu, é fazer o quê? Diariamente? É ir diariamente, uma a três vezes ao dia. Sim, isto é essencial e é essencial educarmos as nossas crianças para isso. Sim, porque, pronto, elas não sabem, não é? Como nós perguntamos às crianças todos os dias, tens fome? Tens sede? Queres água? Porquê que não perguntamos também? Já foste à casa de banho? Pronto, ou seja, para educar, as educar irmos todos os dias, mas também nós próprias não temos muito este conhecimento, se calhar nós as duas temos, mas parte da população, não é? Especialmente a que não está ligada à saúde, não faz ideia do que é que é normal ou o que é que é normal. Olha, por isso a ti que nos estás a ouvir ou que nos estás a ver, se és mãe ou se és pai, se és avó, se és tio ou tia, a partir de hoje, pergunta-te a ti, pergunta aos teus e mesmo às crianças, porque realmente trazer estes hábitos saudáveis. E depois, tu estavas a dizer, o normal é ir pelo menos uma vez, mas de uma a três, por dia. Sim, sim, sim. E realmente depois há aqui estas questões que são importantes sensibilizar, porque se nós não estamos a ir, se calhar podemos aumentar o aporte de água ou determinados alimentos e já lá vamos entrar, mas idealmente fazer com que o nosso corpo realmente vá essa uma vez, pelo menos, por dia. Sim. Portanto, trazer, se eu me percebo que o corpo não está a ir, então adquiri novos hábitos que possam ajudar o meu corpo a fazer aquilo que é normal e que deveria ser. Sim, sim, porque temos que pensar sempre nisto como um todo, ou seja, nós quando temos um sintoma intestinal, gastrointestinal, que pode parecer simples, não é só não ir à casa de banho, não é nenhuma doença, não é nada, mas temos esses sintomas, é sinal que o nosso corpo não está bem e o nosso intestino está ligado a todo o restante corpo, não é? E o facto dele não trabalhar bem é porque algo se está a passar e no futuro isto pode depois desencadear outras doenças crónicas, pode afetar aqui a saúde mental, ansiedade, depressão, podemos ter mau humor, podemos ter problemas de pele associado a isto, porque são os primeiros sinais de que algo está mal. Até realmente termos uma doença crónica, pronto, como uma depressão, ou, por exemplo, termos a diabetes, que também está associada com o intestino, ou um cancro associado a um cancro intestinal, doenças inflamatórias intestinais, por isso temos que pensar nisto precocemente, para prevenir também outras doenças no futuro, porque a pessoa pensa sempre, ah, isto é só, estou só inchada hoje, ou estou, pronto, desvaloriza, mas são os primeiros sinais, estamos a desvalorizar os primeiros sinais de que algo se passa. É isso, é também, tal como não há consciência sobre a normalidade e o que poderia ser e deveria ser, a limpeza que o corpo coloca para fora, realmente, também não há consciência depois do quanto está interligado e do quanto do intestino vai para toda a corrente sanguínea e para os órgãos. Sim. Que era o que tu estavas a dizer e, de repente, geram mesmo outras doenças, não só intestinais, mas em todo o corpo. Sim. Porque uma vez tendo a poluir constantemente a corrente sanguínea, não é? E a pessoa, queres entrar aqui por aqui um bocadinho, porque eu acho que é bonito, salvo seja, trazer esta imagem de que realmente o trânsito intestinal lento, ao ficar mais tempo preso dentro do intestino, começa a ter tempo para entrar na nossa corrente sanguínea e a ser absorvido, algo que deveria ser expulso, começa a ser absorvido por todo o corpo. Por o nosso corpo, sim. E, de repente, chega a todos os órgãos e etc. Sim, porque o intestino começa a inflamar, não é? Com estas situações, com estes sintomas, o intestino começa a inflamar e começa a formar uma situação que se chama permeabilidade intestinal, que é, quando esta situação acontece, é como se nós tivéssemos poros no nosso intestino, que não devia acontecer. Então começam a passar estes, os pesticidas das frutas que nós comemos, dos legumes, pronto, tudo o que nós ingerimos, todas estas toxinas, passam depois facilmente para a nossa corrente sanguínea e depois inflamam outras partes do corpo. Eu tenho imensas clientes, depois, também que têm dores de cabeça, eczemas, acne, dores nas articulações, e isto é tudo, esta inflamação, esta passagem das toxinas que depois acabam por inflamar outras partes do corpo. E então é importante que nós consigamos recuperar o intestino de uma forma completa para que depois toda a qualidade de vida se consiga recuperar, não só intestinal, mas dores de cabeça, por exemplo, eu sofri imenso de enxaquecas, eu tinha enxaquecas, ou seja, para além dos meus problemas de não ir à casa de banho e de excesso de peso, eu tinha enxaquecas semanais, uma ou duas enxaquecas semanais, e aquilo estava a afetar a minha qualidade de vida. Eu, ao fim de semana, eu simplesmente não queria existir, porque os comprometidos já estavam a deixar de fazer efeito, eu tinha que estar num quarto com luzes escuras, porque todo o estímulo de luz... Exato, aquele tipo de quadro da enxaqueca, não é? Exato. O som, a luz, etc. Sim, exatamente, isto estava a começar a ser todos os fins de semana, e até que eu percebi que era o tipo de alimentação que eu estava a ter, era o intestino que estava inflamado, era tudo, e quando eu consegui recuperar isso, as minhas enxaquecas passaram milagrosamente, e nunca mais tive nenhuma. E depois é que eu comecei a associar, bem, nunca mais tive nenhuma dor de cabeça nenhuma, enxaqueca, o que é que aconteceu? E foi porque tratei do meu intestino. A importância é realmente cuidarmos de nós, não é? É este nível que é o todo. Sim. A alimentação, bons hábitos, até o sedentarismo, porque tu estavas a tocar, por exemplo, em questões oncológicas, não é? Como consequências também, em termos de algum quadro mais crónico, e efetivamente, também sei que a ausência de atividade física faz um trânsito intestinal mais lento, e lá está. Depois chegamos a esse quadro, tanto de cancro do colo, o colo, o colo, eu acho que era para aí 25%, não era? Sim. Por falta de exercício físico, 25% tinha cancro no colo, etc. Portanto, há aqui uma série de componentes e de interligações, vou outra vez à palavra, que realmente a pessoa deve cuidar, prevenir, como tu dizias há pouco. Sim, tem que pensar na vida, no estilo de vida, na alimentação como um todo, como é tudo importante na nossa saúde, e nós desvalorizamos. E tu estavas a dizer, por exemplo, as dores de cabeça, também tocaste em questões de pele, como os eczemas, e realmente, deixo aqui uma curiosidade, que eu pelo menos achei lindo, na altura que estudava, que é na formação dos tecidos, quando é formado o nosso intestino também, aliás, do mesmo tecido que será formado o intestino, também está ligado à pele e ao sistema nervoso, e daí... A interação entre estes. Completamente. Entre estes estes, sim. Um intestino inflamado, sem dúvida, que levará alguma consequência à pele, mais tarde ou mais cedo, com maior predisposição ou menor da pessoa em si, ou há a questão também do sistema nervoso. Pois, da ansiedade, sim. Sim, as depressões que tu falavas, etc. Sim, só esses sintomas, uma pessoa quando está com sintomas gastrointestinais, fica logo ansiosa, irritada, não é? De mau humor, porque aquilo está a afetar a qualidade de vida. Mas depois também pode mesmo haver aqui a componente mental de ansiedade associada, e há imensas pessoas ansiosas também, e depois aqui é um ciclo vicioso, ou seja, a ansiedade gera sintomas, os sintomas geram ansiedade, então, pronto, é fundamental que nós pensemos no intestino, como um órgão a privilegiar, não é? Nós só falamos do coração e dos pulmões, mas o intestino não serve só para ir à casa de banho, não serve só para acumular aqui a comida, serve para tanta coisa, não é? Que estamos aqui a falar. E tu dirias, o intestino segundo cérebro ou primeiro cérebro? Eu continuo a dizer intestino segundo cérebro, pronto. Porque, pronto, nós temos aqui o nosso cérebro, não é? Serve para todas as funções, mas um cérebro também sem um intestino não conseguiria também funcionar adequadamente. Você acha que eu, acho que surgir também a expressão do primeiro cérebro, eu compreendia, não sei se vou dizer uma gafa, atenção, perdoem-me, eu compreendi desta forma, que é, como no intestino existe o nosso microbioma, a nossa flora intestinal, sem nos apercebermos, todas estas bactériasinhas são as que comandam o desejo que nós temos por determinados alimentos. Portanto, se eu tiver uma flora muito povoada com, vou dizer assim, bactérias menos boas, eu vou ter mais tendência para desejar comida menos boa, porque vai alimentar essas bactérias. Então, sem saber, eu estou ao comando do meu intestino, porque essas bactérias estão aqui a comandar todo o meu navio. Sim, normalmente... Eu entendi dessa forma, sabes? E tens razão, porque normalmente eu vejo que as pessoas que eu acompanho preenchem um questionário e falam lá em compulsão e desejos alimentares. E quando elas classificam, isto é uma classificação de 1 a 5, e quando elas classificam com 5, eu tenho quase a certeza que elas depois têm infecções urinárias, ou infecções fungicas, ou assim. E está sempre associado. Porquê? Porque o facto de estarem certos tipos de fungos no nosso intestino, como, por exemplo, a candida, que origina a candidias, isso pode... Esse tipo de fungos alimenta-se de açúcar. Então, é muito normal que haja compulsão e desejos alimentares associada aqui a uma alteração destes fungos no nosso intestino. Por isso, sim, muitas vezes, os desejos alimentares que temos, a vontade de certos alimentos que nós temos, a vontade de alimentos mais doces e assim, é o nosso intestino a falar e não o nosso cérebro, não é? É o nosso segundo cérebro em vez do primeiro. Exato. Estamos a também inverter ordens que... Sim, sim, sim. Precisamos de recuperar. Exato. Povoar corretamente o nosso intestino e recuperar nós próprias esse poder de escolha, do que é que eu quero comer, não é? Exato, exato. Porque acho que aqui é uma pessoa que nunca pensa... Desculpem. Espera aí, olha. Fazemos. Eu esqueci-me completamente. Nunca aconteceu. Já desliguei. Voltamos ao Nunca Pensa. Desculpa. Sim, sim, já entrou. Ou Nunca Pensa. Ok. Do Nunca Pensa ou um bocadinho antes para cortar o áudio? Ouve-se o som do telefone e que se lixe. Bora, então... Pode ir mais atrás. Já do Nunca que estava a dizer mais atrás. Para não irem muito atrás. Não, começa do Nunca Pensa. Desculpa. Pronto. Então, uma pessoa nunca pensa que a vontade de comer doce ou a vontade de comer um bolo possa estar associada a um intestino desequilibrado. Mas a verdade é que pode estar. Eu muitas vezes brinco e digo, não és tu que queres comer esse bolo, são as tuas bactérias. Porque é verdade, está sempre associado. Olha, já agora aproveito para te perguntar, em termos de consultas, se tu olhares assim, de uma forma só assim de relance, dois ou três tipos de quadro que tu recebes com muita frequência? Sim, sempre. Há três tipos de pessoas mais comuns, que é quem tem obstipação, quem tem inchaço e flatulência e quem tem diarreia. Pronto, são estes três quadros os mais comuns. A diarreia acaba por ser um bocadinho menos frequente, se calhar, mas o inchaço e a flatulência é o mais frequente. Há uma grande porcentagem da nossa população que tem. E se nós formos falar assim para um grupo de pessoas e perguntarmos sinceramente, quem é que sofre aqui de inchaço e flatulência? 30% das pessoas sofrem e todos os dias, não é só aquele inchaço de, ok, eu abusei comi demais, fiquei um bocadinho inchada. Não, é aquele inchaço que está constantemente presente. Sim, é flatulência, sim. Que incomoda, não é? Porque as pessoas acabam o dia em que a roupa não serve, têm que desapertar o botão, acabam aqui com uma barriga como eu, mas sem estarem grávidas, não é? Elas dizem muito isto, que eu sinto-me como se estivesse grávida no final do dia e isto é super desconfortável, não é? Todos nós já tivemos esses momentos e estar assim todos os dias é insustentável. E o que é que tu mais vês nesse tipo de quadro? O porquê, que tu dirias aqui para quem nos está a ouvir, porquê que acontece esse inchaço diário e flatulência? Sim, é muito associado à toma de antibióticos, ou seja, por exemplo, pessoas que tiveram uma fase em que tomaram muitos antibióticos porque tiveram amigdalitos constantes ou títicos constantes, então tiveram que tomar ou infecções urinárias e depois ao longo dos anos começam a aparecer esses sintomas. Muitas vezes também acontece depois de gastroenterites, ou seja, pessoas foram viajar para algum sítio, apanharam uma gastroenterite e desde aí que o intestino já nunca funcionou da mesma maneira e começaram a aparecer esses sintomas. E depois também a má alimentação, não é? Não introdução de legumes, de frutas, ou seja, uma alimentação baseada em pão, massas, proteína, sem fibra, pronto. Eu acho que essas três são as principais causas aqui destes quadros. E depois, claro, pode haver se calhar alguns mais específicos a olhar individualmente, não é? Sim, 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 claro. Porque isto é o acumular de muita coisa, ou seja, não foi... Muitas vezes nas gastroenterites, sim, ou seja, foi apenas aquele episódio de gastroenterite que desregulou o intestino e começaram a surgir os sintomas. Mas normalmente é um conjunto de situações, é um conjunto de tomas de antibióticos ao longo dos anos, em que depois a pessoa não comeu legumes, depois anda muito ansiosa também e o stress também impacta aqui o intestino. Ou seja, normalmente é o acumular de muitas situações. Sim, e nós estamos aqui a levar de uma forma generalista, mas lá está, como tu estavas a dizer também, as emoções também estão por detrás, porque a emoção influencia o tipo de comida, de alimento e lá está. Depois vem esta pescadinha de rabo na boca, usando a expressão popular, de que a comida depois leva a determinadas consequências, não só intestinais, mas no todo. Porque o intestino passa para o todo. Sim, exato. Essas emoções afetam muito e, sim, nós temos sempre piores escolhas alimentares quando estamos estressados, não é? Quem nunca teve um mau dia e no final do dia só apetece fast food ou algo do género, porque sim, está muito associado. Mas depois, também existe aqui o problema em que o intestino está sempre ligado ao nosso cérebro e estão sempre a comunicar. E se o cérebro está mal, se a nossa saúde mental não está muito boa, depois essa comunicação passa para o intestino. De que algo se passa, algo não está bem. Então o intestino depois também reflete isso. Bom. E para quem, por exemplo, já tem então um quadro de flatulência, o que é que tu costumas recomendar? Sim, normalmente a introdução aqui da fibra, dos legumes, da fruta é essencial. Claro que gradualmente, à medida que a pessoa tolera, porque uns toleram mais facilmente que outros, também depende aqui da alimentação da pessoa, não é? Há pessoas que só almoçam e jantam e só comem carne ou peixe com massa. Pronto, é este o dia delas. Há outras que são assim mais saudáveis, não é? Então depende aqui, vamos ajustando, mas com a introdução de fibra gradual, seja legumes, frutas, sementes, frutos secos, cereais de preferência integrais. E depois também introduzimos muito os probióticos, que são suplementos ou alimentos que são muito ricos em bactérias. Então nós queremos repovoar este intestino com bactérias boas, rapidamente, então muitas vezes introduzimos esses probióticos também. Muito bem. E quando a pessoa tem obstipação? Sim. Mais ou menos o... Sim, sim. Pronto, aqui a obstipação também depende aqui da causa. Ou seja, há pessoas muito saudáveis que já fazem tudo certo e só precisam ali de uma estimulação do intestino, porque o intestino é um bocadinho preguiçoso. Há outras pessoas que, se não comem legumes, não bebem água, que é fundamental, o intestino não vai funcionar. Ou seja, necessitamos mesmo que haja o aporte de fibra com estes legumes, a todas as refeições, almoço, jantar, fruta, sementes ao longo do dia. E depois, água, água é fundamental e não chega um litro. Ou seja, nós temos aqui que pensar mais ou menos em 35 mililitros por quilo. E se as pessoas forem fazer as contas, nunca é um litro e meio sequer. Muitas vezes é mais do que isto. Ou seja, uma pessoa que pede 60 quilos precisa de 2,1 litros de água. E se calhar a maior parte da população não chega ao litro e meio. Olha, eu em desporto tinha aprendido que era mais ou menos, mas depois lá está, há sempre, como é que era, um litro para cada 20 quilos. Sim, sim, sim. Ou seja, nestas contas, a pessoa com 60 quilos, imagina. Sim. A verdade é que é isso. Há sempre, nunca chegamos ao aporte de água que deveríamos beber. O nunca é relativo, claro que se calhar há pessoas que até são mais cuidadosas. Mas eu contra mim falo, porque eu sou das pessoas que, se não tiver o copinho d'água, pelo menos os dias de podcast, eu cumpro. Ao menos aí, cumpro. Ao menos aqui, sim. Se eu não tiver o copo d'água ou a garrafa à minha frente, eu estou sempre a fazer tanta coisa que, ah, já vou beber, já vou beber. Sim, sim. E passo o dia, às vezes, isto é vergonhoso, por um lado dizer, mas é muito honesto que às vezes chega ao final do dia e penso, ah, eu não me vi um copo d'água. Então agora, lá está a introdução de hábitos, tento acordar de manhã, eu costumo fazer um oil pooling, que é um óleo de coco na boca e bucechar, porque dizem que agarra as bactérias também, que subiram no trato digestivo durante a noite, e depois diz, procuro beber logo um ou, idealmente, dois copos d'água. Eu fico super orgulhosa e penso, boa, estes dois já foram. Esta pequena introdução de novos hábitos é mesmo importante. Sim, sim, sim. O que era o que tu estavas a dizer? É, pouco a pouco, não é? Pouco a pouco, sim. Mas, assim, andar com a garrafa atrás é fundamental, porque se nós não andarmos com a garrafa atrás, claro que isso vai acontecer. Eu sou um bocadinho gozada, porque eu, qualquer sítio que eu vá, eu levo um garrafão sempre gigante. Qualquer sítio. Basta eu ir a cinco minutos à farmácia e eu levo o garrafão atrás, não vale a pena. Porque eu sinto-me mesmo mal se não beber água, ou seja, já me habituei, já habituei o meu corpo a beber tanta água, eu às vezes até abuso na água. Às vezes faço o errado, o também é o errado, que é o abuso. Porquê? Porque tenho sede, porque já habituei o meu corpo e ando sempre com a garrafa atrás para me lembrar. Mas é um hábito que nós vamos adquirindo pouco a pouco, mas é fundamental. É uma questão, não é? Que as pessoas muitas vezes dizem, ah, mas eu não tenho sede, eu não tenho sede. Mas podemos disciplinar-nos a beber água e de repente a começar a ter alguma sede. Sim, porque o cérebro já pensou, ok, ela não me dá água, porque é que eu preciso lhe pedir água? Já não vale a pena, não vale a pena me estar a esforçar se ela não me vai dar aquilo que eu quero. Então o corpo começa a ir buscar água a outros sítios, começa a ir buscar a pouca coisa que temos, começa a ir buscar o intestino, ou seja, acaba por secar bastante o intestino que é para absorver água para outras funções que ele necessita. E por isso é que há muita gente que não tem sede, porque o cérebro já se fartou há muito tempo de pedir. Ou então também vai buscar através de maior alimentação, maior quantidade de alimentos, não é? Às vezes nem assim. Há algumas pessoas que se compensam. Dizem, eu tenho fome e já ouvi dizer que, não sei o quão isto é fide, digo-me atenção, mas que muitas vezes, e o tal gatilho da fome é muito semelhante ao da sede. Sim, sim, sim. Então que às vezes a pessoa diz, eu tenho fome, mas na verdade ela não tem fome, ela já não reconhece sede. Sim, sim, sim. Então vai buscar um alimento, mas o corpo quer água, então vai buscar água através desse alimento. Não digo, obviamente, um fast food, mas se calhar uma coisa relativamente mais saudável que se a pessoa andar sempre a comer e pensa também, estou cansada de andar sempre a comer, se calhar bebo mais água. Sim, é verdade, sim. E essa associação é totalmente verdade. Eu noto até que às vezes que dá-me a fome mais cedo do que o costume. Por exemplo, ao lanche da manhã, dá-me a fome muito cedo. E eu penso, pois ainda não bebi água. Realmente. Porque essa sensação de fome e de sede é muito semelhante. E depois eu vou beber água e a fome passa. Claro que depois o lanche é a minha hora habitual, não é mesmo? Mas é estranho estar-me a dar fome mais cedo. É porque eu não bebi água desde o pequeno almoço até àquela altura. Pronto, e como o meu corpo já está tão habituado à água, já estranhou, então está-me a pedir. Dessa forma. E já que estamos aqui a falar em água, deixa aqui, entro aqui para outro tema que eu também acho muito interessante e super curioso. Que realmente, como tu estás a dizer muito bem, nós não vamos bebendo a água que devíamos diariamente. Ora, e se ao final de X anos, qual é o grau de depleção de água que está no nosso corpo? E imaginemos mesmo a figura do ser humano com 70% de água dentro do corpo. E de repente, ao passar dos anos, como nós não fomos repondo diariamente à água que deveríamos, ouvi dizer que efetivamente já não temos os 70% com a idade. Volto a dizer que não sei se são sempre temas. Sim, sim, sim. Mas já não temos os 70% que deveríamos e estamos em alguma depressão. Não sei agora a ordem, a porcentagem, mas efetivamente inferior à que poderia ser. Sim, sim. E depois sente-se na pele, nos ossos, em todo o organismo, no fundo, não é? Exato, sim. Sim, muita gente não tem a porcentagem. Nós nunca chegamos aos 70%, se nós formos meninos nunca chegamos, apesar de nos livros dizer que nós temos cerca de 70% em água, mas há pessoas que estão muito abaixo disto, não é? E assim o corpo não vai exercer as funções que são necessárias, porque muita gente pensa também, ah, a água é só para quem não vai à casa de banho. Mas não, nós necessitamos para eliminar toxinas, necessitamos para fazer todas as funções que, todas as funções do nosso corpo precisam de água, por isso é fundamental. Muito bem. E tu também, isto, fomos para a água porque efetivamente estavas a falar de fibras. Sim. E nas fibras, como já o sabemos, ou se calhar não, e por isso só fazer o reforço, é fundamental, sim, trazer a porte de fibras, mas acompanhado da água, da porte de água também. Sim, também é um erro muito comum. Exato. É um erro muito comum as pessoas dizerem, eu já como imensa fibra, eu como legumes a todas as refeições, eu faço batidos, eu faço, eu tenho imensa fibra. E a água? Se a água não existir, essa fibra vai ter o efeito contrário, vai prender ainda mais. Por isso, nós quanto mais fibra temos, mais água temos que beber para ela funcionar. Muito bem. Olha, e vou aproveitar, já agora, apesar de não ser tão comum, ainda assim tocaste num terceiro tipo de quadro que chega até a ti, são as diarreias. E efetivamente pode não ser tão comum, mas volta e meia também sei que existe. Sim, sim, sim. Recebia em consulta, agora não estou a dar consultas, mas na altura efetivamente recebia, não era tão comum como uma obstipação, como também disseste, mas volta e meia aparecia -me alguém que sofria diariamente, ou porque todas as manhãs tinha uma descarga, mas fortíssima, que a deixava, por exemplo, muito mal, ou porque tinha constantemente diarreias ao longo do dia. Sim. Para esse tipo de quadro, o que é que tu recomendarias? Sim, esse quadro está muito associado com o quadro do inchaço, só que há algumas pessoas que refletem esse quadro na forma de diarreias. Ou seja, muitas vezes é mesmo também aqui um desequilíbrio de bactérias, é necessário introdução também de fibras, é necessário introdução de probióticos para recuperar. E depois há sempre certos alimentos que desencadeiam mais essas diarreias, nomeadamente o café, os ovos fritos, carnes mais gordas, laticínios. Então, claro que as pessoas, enquanto estão a curar essa consistência, não é? Têm que também evitar certos alimentos para que depois não hajam maiores descargas durante o dia. Realmente. E água também, aqui água também é fundamental. Nem que seja para não desidratar. Para não desidratar, sim, 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 é isso. Uou, o mundo do intestino é mesmo um mundo, não é? É mesmo. Mas lá está, se a pessoa puder trazer consciência ao corpo e perceber o que é que o corpo diz, através dos sintomas que expressa, da ida ou não à casa de banho, ou de outros sintomas, como tu dizias, por exemplo, pelas dores de cabeça, e olhar, espera, deixa-me olhar para o corpo, esta dor de cabeça, será que dormi pouco, será que já vi água, será que me alimentei, será que estou a ir à casa de banho? Estas auto-observações são muito importantes mesmo. Sim, 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 sim. Como é que tu também falaste um bocadinho da tua passagem das ciências farmacêuticas para o mundo da intestinologia, vou dizer outra vez em português, que ainda não é fácil, ainda é um palavrão. É, é verdade. Mas como é que foste fazendo essa transição de uma forma tão apaixonada, não é? Porque efetivamente até a tua página hoje em dia é super dedicada a este tema. Sim, sim, sim. Não foi uma transição fácil, ou seja, eu não estava feliz naquele momento com aquilo que eu estava a fazer, mas nunca tinha pensado em virar-me para o lado do intestino, nem também não tinha esta noção de que o intestino afetava tantas coisas no nosso corpo. Mas eu, eu lembro-me que eu desde, se calhar os meus 16 anos, que foi quando aquela consciência do meu peso me começou a afetar, porque inicialmente o que me afetava era o peso, era a questão estética, não é? Estava na adolescência e nessa altura eu comecei a estudar bastante, alimentação saudável, tudo o que era, tudo o que era este mundo mais alternativo, mais saudável, para me ajudar nesse sentido. E consegui, consegui recuperar o meu peso com uma alimentação que eu pensava que era saudável, não é? E na verdade, se calhar, não era assim tão saudável, porque eu fiz, eu não tinha conhecimento, não é? Ainda estava a estudar, estava a adquirir conhecimento, mas eu cheguei a passar pela dieta da maçã, em que eu comia uma maçã a cada refeição, eu passei por imensas dietas e neste mundo comecei a perceber o que é que me fazia bem, o que é que me fazia mal, mas uma coisa estava sempre presente, que era a obstipação. E a obstipação ia sempre piorando e piorando, ou seja, o meu peso ia melhorando, mas a obstipação estava sempre lá e algo não estava a bater certo, porque se eu tinha uma vida que eu pensava que era saudável, porquê é que mesmo assim não ia à casa de banho? E então foi com este conhecimento todo que eu comecei a perceber realmente aqui o mundo do intestino e a trazer isto tudo para mim e depois, pronto, no meio deste conhecimento todo que eu estava a adquirir, eu decidi fazer o curso de Aldcoach e foi nesse curso que eu comecei a expandir os meus horizontes e a pensar, pois realmente isto é um mundo e as pessoas precisam de saber isto. Então, por brincadeira, eu criei este Instagram apenas para trazer conhecimento, nunca pensei que isto fosse o meu trabalho um dia, mas apenas para trazer este conhecimento a outras pessoas, porque via que muitas pessoas estavam a combater com os mesmos problemas que eu e se eu já estava a conseguir resolver os meus problemas, então se calhar podia ajudar outras pessoas também. Então criei o Instagram por brincadeira, comecei a estudar ainda mais, foi quando fiz a minha certificação também de saúde intestinal e realmente, de repente, o meu Instagram tornou-se um boom. Porquê? Porque toda a gente está a precisar desta informação e esta informação não está disponível em lado nenhum. As pessoas não têm esta noção e então, claro que o meu Instagram disparou e depois, pronto, no meio disto tudo, realmente aquilo apaixonou-me e depois eu acabei por me despedir daquilo que estava a fazer e virar-me para este lado, ou seja, consigo aqui trazer o lado, não é o lado racional, é o lado mais técnico da saúde, não é? O mais tradicional da saúde, que é o meu lado farmacêutica, mas também conseguir associar aqui o lado mais alternativo em que conseguimos conciliar toda uma alimentação saudável e um estilo de vida, mas sabendo que também é importante nós termos farmacêuticos, nada, medicamentos, desculpa, medicamentos que nos salvam a vida, não é? E que é importante muitas vezes associar os medicamentos para conseguirmos ter mais qualidade de vida, então, pronto, foi, 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 foi assim. Essa junção, não é? A junção, a junção disto tudo realmente foi uma paixão. Nada se perde, tudo se transforma. Sim, 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 sim. E sabes que ao mesmo tempo, deixa-me só perguntar-te que há pouco falávamos da flora e realmente deste repovoar o nosso intestino. Para além dos probióticos, tu costumas alguma vez aconselhar também algum tipo de enema? Sim, não, eu não costumo aconselhar porque acaba por ser um bocadinho perigoso da pessoa fazer em casa. Ou seja, um enema pode resultar, sem dúvida, mas deve ser sempre acompanhada por um profissional de saúde e o ideal é que essa pessoa esteja a ser acompanhada numa clínica enquanto faz o enema. Claro que há muita gente que faz enemas em casa, eu tenho noção disso e sei que ajuda, mas é sempre perigoso porque se a pessoa não fizer o enema da forma adequada, pode haver aqui um rompimento do intestino. Então, na minha prática, não utilizo isso. Apenas por precaução. Eu lembrei-me de perguntar porque na própria farmácia vendes. Sim, 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 sim. Exato. E assim, há muita gente que faz e na maior parte dos casos não acontece nada, não é? A pessoa sabe fazer, foi guiada por alguém, só que é sempre arriscado. Então, eu prefiro não arriscar nesse sentido e a pessoa, ou seja, eu consigo curar a pessoa de outras formas sem utilizar o enema que é sempre uma estratégia mais arriscada. Muito bem. Olha, e então, e agora aqui, quanto ao livro, há alguma coisa que tu sintas de deixar como mensagem e que, sentindo como se fechasse os olhos neste momento e olha, realmente, de todas as mensagens que eu deixo aqui neste livro, o que eu mais quero trazer às pessoas é? Sim, o que eu quero trazer às pessoas é que elas se dediquem algum tempo a elas mesmas. Ou seja, é tão importante nós pensarmos em nós primeiro, ou seja, arranjarmos ali um tempinho no nosso dia que é sempre caótico, todos temos mil coisas para fazer, todos temos trabalho, temos que dormir, temos que tratar de filhos, tratar de tantas coisas, mas no nosso dia, nas 24 horas, nós temos que dedicar algum tempo a nós, à nossa alimentação, a fazer exercício físico, a dormir as horas que necessitamos, por mais trabalho que tínhamos. Pronto, eu acho que essa é a principal mensagem, é termos sempre tempo para nós, porque só tendo tempo para nós é que nós depois conseguimos cuidar dos outros e fazer tudo o que temos a fazer, não é? Porque, por exemplo, se uma pessoa tenta trabalhar e preocupa-se com tudo e mais alguma coisa, entra em burnout, vai de baixa. O que é que lhe serviu estar ali a trabalhar e a trabalhar? Depois teve que compensar esse tempo de outra maneira. Ou seja, a pessoa não tirou aquela horinha, por exemplo, para fazer as coisinhas dela, mas depois teve que tirar, se calhar, um ano de baixa por burnout. E nem é questão só da baixa pelo trabalho, porque se olhar, muitas pessoas até vão dizer, epá, um ano, espetacular. É mesmo da tua não energia para depois te dares também à vida, aos teus, não é? Sim, 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 claro. Essa compaciência, com qualidade, com amor, com atenção, com presença. Sim, sim, nós também estamos nessa vida, nesta vida é para vivermos, não é? E para termos uma qualidade de vida aceitável, não é? Para vivermos na tortura de termos doenças e cumprir e trabalhar e não pensar em nós. Pronto, é por isso. Então é importante ir todos os dias à casa de banho e todos os dias nutrir-me-nos aos vários níveis, com uma alimentação física saudável, mas também com uma alimentação que alimenta as nossas emoções, a pessoa que somos. Sim, as pessoas que nos rodeiam, a música que ouvimos, as coisas que fazemos, tudo isso nos alimenta. Os livros que lemos. Os livros que lemos, sim. Muito bom. Sim. Olha, aproveito também, e há aqui este momento, que eu às vezes vou-me esquecendo, mas hoje não me esqueço, que passo-te a ti, ai, como dizer, o papel vá de colocares tu uma questão, uma curiosidade, ou que tenhas acerca de mim, ou que queiras acrescentar eventualmente algum tema que não tenhamos ido por aí. Sim, podemos aqui acrescentar como é que esta história da homeopatia surgiu na tua vida. Oh. E se isto tem impacto no intestino também, não é? Aqui a homeopatia. Olha, efetivamente, eu estava em Itália, ainda era-me uma miúda, já estava a namorar com o Nuno, e eu, na altura, tinha estudado exercício físico e em Itália o médico mandou-me parar. Eu estava a dar aulas e o médico disse, ah, você agora tem que parar. Como era a minha primeira gestação, eu cumpri o que o médico disse. E pensei, epá, mas se isto não acontece outra vez, não imaginava que eu ia ser mãe de seis filhos. Que eram seis. Sim, mas pensei, se isto não acontece outra vez, parar, e eu como estava a viver fora com o Nuno, de repente parar significava também não ter a minha independência financeira. Claro. E então, se eu paro outra vez, como é que vai ser? Eu não quero ser dependente de nenhum homem. Isto foi mesmo assim, atenção. Perdoem-me, mas foi mesmo assim. Não quero ser dependente de nenhum homem, então comecei a estudar outra vez. Sim. Pensei, olha, vou estudar para entrar depois na Faculdade de Nutrição, quando chegar a Portugal vou fazer nutrição para aliar o exercício. Fiz tudo, lembro-me de estar a estudar Biologia e Química, acho que eu, ou Física, não me recordo, com uma rapariga italiana, estudei aquilo da italiana, e quando cheguei cá quis a vida que eu, numa ervanária, conhecesse um rapaz que me falou da homeopatia e do curso que ele ia entrar nesse ano. Sim, sim, sim. E eu achei interessante também, e o Nuno também, e disse-me, olha, quando chegarmos a casa, até era mais perto da nossa casa, quando chegarmos a casa vamos pesquisar. E efetivamente fomos, achei as disciplinas muito giras também, com cadeiras biomédicas e etc, e que na altura para mim era importante, porque eu não fazia a menor ideia o que era a homeopatia e todo o mundo que a seguir se abriu. E então foi por aí, porque me agarrei muito às cadeiras biomédicas que o curso também tinha anatomia, etc. E quando entrei, que não entrei logo nesse ano, entrei no ano a seguir, entretanto tive a minha primeira filha, etc. E depois entrei e começou-se a abrir a homeopatia, mas sem eu saber o que é que era propriamente e sem saber o que é que eu esperava ali. Claro. Eu quando entrei só sentia, ok, já não estou a ir para a nutrição, ainda fui assim um bocadinho naquela, mas sabes quando tu sentes um chamamento da vida e isto é genuíno, tu não pensas sobre a coisa, tu vais, deixas-te ir no fluxo. E no mínimo eu sabia que eu ia aprender qualquer coisa que eu depois poderia ensinar, nem que fosse aos meus alunos. Exato, exato. Que eu poderia acrescentar nesse conhecimento. Então eu fui muito por aí, mas nunca me imaginei, na altura até dizia, nem pensar que eu vou dar consultas. Eu, eu tenho que estar em atividade física, eu tenho que estar em movimento, sentada a conduzir podcasts ou a dar consultas, nem pensar. E entretanto a vida vai acontecendo, não é? E tu às tantas tens tanto conhecimento que queres ajudar a pessoa realmente de outra perspectiva. Já não só numa troca de informações assim mais, vou dizer, supérflua, porque é rápida, não é? Sentes que aquilo faz falta. Sim, senti que podia muito ir através das emoções e do todo que a pessoa é para a sintomatologia que a trazia até mim. Sim. E muitas vezes a questão intestinal esteve presente em consultas, também obstipações, como há bocadinho te referi, e facilmente ou com homeopatia ou às vezes com naturopatia. Muitas vezes a pessoa nem precisava de ir a uma medicação mais homeopática, não era nada significativo, atenção, mas muitas vezes, às vezes só a introdução, como tu dizias, de uma perspectiva mais alimentícia ou até, por exemplo, um chá, era o suficiente para estimular o seu próprio organismo a limpar, a evacuar. Depois lá está, sempre individualizando e vendo cada caso, não é? Mas então foi muito bonito. Para mim, mais do que depois os resultados clínicos físicos, que também eram satisfatórios, especialmente nos primeiros anos, comecei-me cada vez mais a apaixonar pela parte do espírito, da alma, no propósito da nossa vida, não é? Mas também, depois eu fui para a Índia, não sei se soubeste, eu estive na Índia muitos anos e acabei por estar lá há cinco anos e eles são muito voltados para a espiritualidade e realmente para aquilo que nos traz à vida tem uma proposta também maior e eu tenho que ser feliz. Então, se eu não estiver feliz nas várias áreas que me compõem, será mais fácil a minha energia estar para baixo e alguma sintomatologia se expressar através do corpo ou da mente ou das emoções, não é? Alguma depressão ou alguma tristeza ou, portanto, não entrando logo só pela esfera física mesmo corporal. E então comecei cada vez mais a ligar-me por aí. E então as pessoas já chegavam até mim com alguma sintomatologia física e eu ia sempre para aquele lado. E o bonito era ver que alinhando aquele lado e alargando essa perspectiva sobre ela própria e sobre a vida, a energia dela reequilibrava-se e o corpo físico também. Sim, sim, sim. Obviamente suplementando com o que fosse necessário, não é? Corrigindo certos hábitos. Conseguias aqui conciliar todas estas áreas também. Sim, sim, sim. Do mais tradicional com o mais espiritual, não é? Neste caso, com a miopatia, eu acho que realmente nós conseguirmos associar aqui tanto conhecimento é o que faz falta hoje em dia. Completamente. Para que a pessoa se consiga recuperar. São complementares, não é? Os complementos, os conhecimentos são mesmo complementares. Sim, sim, sim. Eu pelo menos também vi dessa perspectiva. E sabes que na Índia, no centro de saúde, onde eu tive a sorte também de poder estagiar, eu estava na sala com uma médica homeopata e ao lado havia um médico convencional. Sim. E na Índia eles são mesmo médicos homeopatas, eles têm mesmo faculdade, nós em Portugal ainda não temos, mas eles têm mesmo faculdade com todas as cadeiras equivalentes a um curso de medicina, mas a farmacopeia é homeopática. Homeopática. Eles têm a dissecação de cadáveres e tudo, imagina que eu fui conhecer a faculdade. Portanto, que bonito, agora não me perdendo, que bonito no centro de saúde a pessoa poder ser livre de escolher, se quer mais o tradicional ou se quer mais... E se calhar conseguem-se complementar os médicos, muitas vezes em certas situações. E muitas vezes ainda tinham a medicina Ayurveda, porque na Índia é tão conhecida. Pois sim, é essa a medicina que se pratica. E muitas vezes era complementar ou às vezes a pessoa mediante o que era, por exemplo, vamos dizer, uma piel on frito, uma infecção urinária a nível do rim. A pessoa se calhar ia diretamente a um antibiótico, portanto ia ao médico convencional. Mas em tantos outros casos, em primeira instância se calhar ia à homeopatia. Pois, se calhar os primeiros sintomas são tratados apenas com a homeopatia, não precisamos de ir a se calhar a medicamentos mais fortes, a antibióticos e assim. E conseguimos resolver situações simples com outro tipo de... com a naturopatia, por exemplo. De ajuda, exato. Só ajudar o corpo. Claro. Olha, muito bom, Bárbara. Para nos despedirmos aqui e para quem estiver ali super curioso em casa, onde é que te encontram? Sim, encontram-me no Instagram, no Intestinology. É sempre a porta de entrada. Se quiseres mostrar. Sim. Ok. Pronto, aqui o Intestinology. Podem-me encontrar então no Instagram Intestinology ou então comprar o meu livro, plano para uma barriga feliz, pronto, que tem imensas dicas de saúde intestinal e é mesmo uma bíblia. Também podem marcar uma consulta contigo para individualizar mais e ter esse acompanhamento. Sim, 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 claro que sim. Claro que sim. Olha, muita gratidão uma vez mais por teres vindo até aqui. Se é que ainda é uma pequena ou grande viagem. Um bocadinho. Por terem vindo nesta fase da vida. Desejo-te toda a felicidade do mundo. Obrigada. E que as pessoas lá em casa, que tenho a certeza que vão adorar, que te contactem, que te procurem. E que realmente procurem também ter uma barriga feliz. Sim, o objetivo é sempre esse termo, uma barriga feliz. Obrigada. Sim, obrigada a ele pelo convite. Obrigada, Bárbara. Desse lado, espero que tenhas gostado. Ficam muitas dicas. Alargar realmente o nosso conhecimento é poder. Portanto, deixamos-te aqui toda esta partilha. E um grande beijinho. Até para a próxima semana. Este episódio tem o apoio exclusivo de algumas pessoas que, respondendo ao meu apelo para manter a nossa voz, sentiram-te me ajudar. Um enorme obrigada a cada um de vocês. Um enorme obrigada a todos.